Olá a todos vocês, hoje eu estou aqui na capinha, eu gostei dessa espécie de aranha, meus anelos aqui de aranha carangueira, essa é uma fêmea, a fêmea é 4 vezes maior do que o macho, é interessante essa espécie de aranha, a daí por exemplo, é quase do tamanho de uma mão humana, ela tem esse pelo no abdômen, com as patinhas de trás, ela consegue jogar esse pelo, que não voa pelo vento, que não sabe, que não bate na pele da gente, que empola todinho, coxa, às vezes até mesmo inflama, mas é pouco venenosa essa aranha, embora seja tão grande, interessante que eu encontrei essa fêmea, e próxima a ela também encontrei uma marcha, que vocês vão ver na proximidade do vídeo. Aí está, essa é a marcha, ela está para a próxima a fêmea, ela é um quarto menor do que a fêmea, a fêmea é muito mais valente, vocês podem ver que ela se arma toda, querendo picar, ali vem venceu. É interessante que as aranhas, elas só andam à noite, com medo dos pregadores naturais, o sol espaldante, e um dos pregadores naturais da aranha, é a vespa caçadora, que o povo chama aqui de cavalo do cão, essa vespa, ela ao tocar nas aranhas, ela imobiliza, anestesia, não chega a matar, né, ela fica anestesiada, deposita no abdômen o seu ovo, e ali nasce o cilhote da vespa. E aí está a mesma fêmea, um pouco mais à frente. E aí está, então, vamos aos poucos. Nation痛 Agora eles vão preg consultants Em muitos cantam sejam 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 Parents. E assim a maioria das espécies depois que seus filhos recodem, devoram a própria mãe. Mas cada espécie deposita clientes de 14 ovos. Amém? Se inscreva no canal.